Música Tudo bem pessoal? Eu sou o Ricardo Flacker fundamos a Liga Desportiva de Automata em 2015 estamos trabalhando forte e cada vez crescendo mais chegando a ter 200 pilotos numa prova e montamos também a categoria Race Cup é uma categoria para iniciantes são todos os Celtas motor 1.4 atualmente a gente está com 14 carros e estamos aqui em Interlagos fazendo treino agora que é sexta-feira para a prova que vai ser amanhã com duas baterias um preço bem acessível bom de andar confiável anda bem tem Santo Antônio o motorzinho não quebra e é muito bom para quem quer começar a correr e isso ele tem um preço bem acessível para nós Bom pessoal, estamos aqui na Race Cup, a categoria de Chevrolet Celtas, todos os carros equalizados, todos iguais, equipe única, custo-benefício sensacional, aliviar o estresse do dia a dia, você que quer ser piloto, você que já é piloto, vem para a Race Cup, é melhor do que gastar em terapia, isso aqui é corrida de carro, é sensacional, é onde a gente vem se divertir, uma turma boa, faz amizade, aprende, volta para casa leve, é para cá, Race Cup, esperamos vocês aí. Fala pessoal, bom, primeira experiência aqui na Race Cup, categoria muito legal, muito interessante, a galera está tentando fazer um custo-benefício legal que fica bom para o automobilismo, então se você que está começando, se você quer ter uma experiência em carro de corrida, a gente está andando em Interlagos, no templo do automobilismo, então para quem está começando, para quem já tem um pouco de experiência e quer treinar com um custo um pouco mais baixo, muito legal a categoria, só Celtas, todos equalizados, a galera muito de gente boa, mecânicos muito competentes, então é a minha primeira experiência, a gente fez dois treinos livres, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, o carro é muito divertido, vale muito a pena como aprendizado e como experiência. Então se você não é piloto e quer se tornar, vem para cá, se você já é piloto e quer treinar, corre para cá também que vale a pena. Então eu sou novato aqui na categoria, eu fui convidado para participar da última etapa em Piracicaba, gostei, reservei meu carro aqui para 2021 e aqui é talento puro, é no braço, todos os motores são iguais, é bem competitivo aqui o campeonato, espero me sair bem, hoje é o primeiro treino, amanhã a expectativa para a primeira corrida e é isso aí. Agradecer meus patrocinadores, a Rollergen, a Supercaixa, JPA Construtora, é isso aí, obrigado pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.